Alô meus amigos do Manto Juventino, vocês sabem que aqui no nosso canal a gente gosta muito de televisão e nós já fizemos um vídeo no passado falando de momentos em que o Juventus apareceu no programa Silvio Santos e no mês de agosto também entrou no ar o streaming do SBT ou Mais SBT e nessa plataforma encontramos algumas coisas legais que nós queremos mostrar pra você Olá amigos do Manto Juventino Juventus Atômico Amigos do Manto Juventino, pois é, então em agosto estreou o Streaming Mais SBT essa plataforma de streaming traz vários canais com programas antigos da Emissora e também um catálogo de programas e bom, ali nós temos vários programas, tem o Domingo Legal, nós temos lá o Programa Livre com o Sérgio Grosman, tem a Hebe E nós temos lá o Programa Passa ou Repassa, que foi apresentado pelo Silvio Santos em 87 Depois ele passou pro Gugu, passou pra Angélica, pro Celso Portioli, que apresenta o programa até hoje Lá no catálogo do Mais SBT nós temos programas da época do Gugu e também da fase da Angélica Um dos programas do catálogo foi exibido no dia 7 de agosto de 1994 Ele mostra a disputa entre o Corinthians e Palmeiras no programa Passa ou Repassa Olha só a presença inclusive das bandeiras das torcidas organizadas dos clubes, que coisa inimaginável hoje em dia, né Pelo Corinthians Henrique e Tupanzinho, jogadores famosos na época já E pelo Palmeiras dois jogadores, Marcelo, o goleiro e o Piro O Marcelo depois iria jogar no Juventus, seria campeão da Série A2 e também da Copa Paulista em 2005 e 2007 O Piro não jogou no Juventus não, mas ele foi auxiliar técnico do Jorginho Cantinfras aqui no Juventus em 2022 Mais um programa também do catálogo, é o programa entre o São Paulo contra a Seleção Brasileira Exibido no dia 3 de julho de 1994 também Pelo São Paulo Gilmar Inem e pela Seleção Brasileira Ayrton e Ataliba Pois é, o Ataliba, ele mesmo, o Ataliba que foi revelado no Juventus Depois jogou no Corinthians E ele foi convocado para a Seleção Brasileira sim E integrou a lista dos pré-convocados para a Copa de 78 Só que interessante, Ataliba participando do programa Passa ou Repassa Mas tem um programa que ainda não está no catálogo e esse nós queríamos muito ver É o programa TV Animal, que também foi apresentado pelo SBT pelo Gugu e depois pela Eliana E o TV Animal é um game show com artistas convidados Que respondiam perguntas e participavam de brincadeiras sobre conhecimentos em relação aos animais E na fase que Eliana apresentou esse programa Um jogador do Juventus participou, foi o Luizão Infelizmente esse programa não está no catálogo Mas nós temos algumas coisas Nós temos essa imagem maravilhosa que eu quero pausar e analisar cada detalhe Eu queria morar nessa imagem, né? Olha só essa paleta de cores espetacular dos anos 90 E essa indumentária perfeita do Luizão Realmente está ali trajado como um verdadeiro jogador de futebol dos anos 90 Com esse bolé, com essa roupa da Ombongo aí Luizão, você está de parabéns pela sua elegância nesse programa Luizão foi revelado pelas categorias de base do Juventus Atuou no Clube da Moca como volante por muitos anos Também jogou no Cruzeiro emprestado Ele chegou à Seleção Brasileira como auxiliar técnico da Emily Na Seleção Feminina E depois foi também técnico da Seleção Feminina Sub-17 E aqui no Juventus ele pertence aos quadros da Comissão Técnica Atuando como auxiliar técnico Bom, nós não temos a imagem da participação do Luizão Nós temos só o finalzinho do programa Em que Eliana manda inclusive uma mensagem aí para os jogadores do Juventus Um beijão, Luizão Manda um beijo nos meninos lá do Juventus também, está certo? Muito obrigado Muito obrigada Obrigada a todos vocês Olha lá, Luizão, a Ângela Vieira e o saudoso Paulo Silvio Aqui, time Quem sabe esse programa entre no catálogo Nós torcemos muito para isso O Luizão nos disse que ganhou nesse dia um Discman, um Walkman Alguma coisa assim de prêmio de participação E eu acho que a gente também merece um prêmio por resgatar essas pérolas maravilhosas Que trazem jogadores que participaram da história do Juventus em programas de televisão A gente merece seu like A gente merecia até mais A gente merecia até um troféu Mas a gente se contenta com seu like Na segunda que vem a gente volta com mais coisas interessantes sobre o Juventus Um grande abraço e até mais Eu vou me despedindo por hoje Desejando a vocês um ótimo final de semana Porque segunda tem mais E se você perder, você vai ficar Vera Um beijo, tchau!